Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje nós vamos falar do novo campeão Park Z, ok? Novo campeão do vazio, que não é confirmado, é um leak, mas esse leak tá bem interessante, tá com cara de coisa de Ryoter, beleza? Tem coisa pra baixo ali que me faz pensar que é real também, mas vamos dar uma olhada. Park Z é o campeão do vazio, novo jungle, bonitinho, fofinho, não temos fotos ainda, mas ele é um parasita Voidling, beleza? Que parece o Kog'Maw com uma mistura do Incarnate, do Divinity Original Sin, que eu não posso mostrar a foto pra vocês aqui, na sua forma base, porque eu tô sem o primeiro, desculpa, então esse vídeo não vai ser editado. Então a sua gameplay é tipo, você vai absorver o monstro da jungle e começar a se adaptar dependendo disso. Que nem o Kha'Zix evolui, aquele negócio de adaptar, você vai absorvendo e mudando seu kit, vocês vão ver. Level 1, Park Z pode absorver os lobos ou as galinhas depois de canalizar, que nem o Ivany, só que você vai canalizar por 10 segundos até um bom tempo. Pra ganhar um kit permanente. Então, level 1 você já vai escolher se você vai querer ser melee ou se você vai querer ser rangeded. Absorveu o lobo, virou melee, absorveu galinhas, você virou rangeded, ok? Então a partir disso você vai poder evoluir as habilidades, mas você começa escolhendo se você vai ser rangeded ou melee. Level 6, você pode absorver os Krugs, o Grompy ou o Scuddle, ou seja, as pedras, o sapo ou o aronguejo, depois de canalizar, pra mudar permanentemente suas habilidades pra encaixar com um tipo de dano, ok? Então, Krugs vai ser o dano AD, pedras AD, Grompy AP e o Scuddle Tank. Esse tanque eu acho que é dano em tanque, né? Acho que faz mais sentido. Acho que você não vai poder fazer ele tanque. Eu acho, não sei. Me corriam aí se eu estiver errado, mas vamos esperar. Level 11, Park Z pode absorver o red ou o blue pra ganhar efeitos adicionais nas suas habilidades. Se você absorver o red você vai ganhar mais dano, se você absorver o blue você vai ganhar mais utilidade. Não tem muitos detalhes, mas provavelmente se você absorver o blue você vai ganhar um slow ou alguma coisa assim, tá ligado? Ou regeneração de mana, porque não faz muito sentido você absorver o blue e ganhar o slow, sendo que o red que dá slow, né? Estranho, estranho, estranho. Mas deve ser outra utilidade, aqui só fala mais utilidade, não mostra qual. Level 16 você pode absorver o dragão ou o barão, mas calma meu amigo, você não vai usar sua skill e vai fazer o barão solo ou do legão solo, não. Vai funcionar que nem o arauto, você tem que derrotar pra poder absorver, que nem o olho do arauto. Simples. É óbvio que você pode escolher não absorver, porque você sempre vai escolher um ou outro, senão vai poder escolher dois. Pra você poder transformar. Então, se você absorver o dragão, você vai ganhar dano em área adicional em algumas habilidades. Se você absorver o barão, você vai ganhar dano single target e efeito single target em habilidades, né? Na verdade, vai ser dano adicional e single target, é isso. Então, gente, ele muda a forma dependendo de como você vai evoluindo ele. Todas as habilidades são baseadas no que você vai escolher no level 1, no kit que você vai startar, ou ranged ou melee. E eles só vão evoluindo, mais ou menos que nem o Kzix, beleza? A aparência dele muda também, como eu acabei de falar, e ele consegue chegar a 24 diferentes formas, beleza? O kit pode fazer diferentes kits, 24 kits diferentes no final. Então, você pode jogar 24 jogos com ele, em cada um você faz uma coisinha diferente que você acaba diferenciando. E, cara, esse campeão, ele tem um sério problema que é se encaixar em toda a comp. Não é que é um problema, é porque ele é uma força, na verdade. É muito OP isso. Porque se o seu time tá faltando AP, ele build AP. Se o seu time tá faltando ADC, ele rende com dano AD. Se o seu time tá faltando dano contra a tank, ele builda isso. Se o seu time tá faltando um melee, ele se encaixa em tudo, tá ligado? Ele pode completar sua comp de qualquer jeito, isso é muito OP. Ele vai ser lançado depois do Fiddle e do Vole, a gente não tem mais informação com isso aqui. Isso aqui provavelmente é a passiva dele, aí ele pega a passiva, level 1, pá! Ganhou o kit AD, ou ganhou o kit melee, ou ganhou o kit range, e depois vai upando. Provavelmente é a passiva. Vai sair depois do Fiddle e do Vole. Ele diz aqui que não sabe muito sobre como tá o Fiddle e o Vole. Exceto que o Vole tem um novo CC chamado Shocked, que estuna quem estiver tentando dar dash, ou se movimentar, ou tipo sair, tipo essas coisas, essas esquias de movimentação dele. Mais ou menos como a Poppy ali usa, né? Interessante. E é isso sobre o novo campeão, mas temos mais coisas. Esse campeão tá bem interessante, galera. E tá bem doente, como a Rito gosta de fazer um campeão doente. Vai ser um campeão que vai se adaptar a tudo. Um campeão do vazio. Gostei, eu achei interessante a ideia. Só tem que ver como vai sair, porque é perigoso um campeão que se adapta a tudo. Se isso aqui sair formando competitivo, amigo. E vamos lá, temos mais coisas, não é só o novo campeão. Nós temos um evento de Shurima. Aquele evento verso que a gente sempre tem, só que a gente sempre tem, mas com três campeões. Vai chegar no final de abril. E vai trazer skins lendárias para o Azir, Zeraf e Talita. Olha. E como esse evento vai rolar e o final desse evento, porque sempre tem um ganhador, um campeão que vai ganhar desses três, alguma coisa assim, vai determinar como a lore vai ser feita. Então vai ter mudanças na lore ou adaptações na lore, coisas novas na lore, dependendo desse evento. Então o que você vai fazer no jogo vai mudar a lore, vai alterar a lore do jogo. Bem interessante. E algumas outras skins de lore também. O que me faz achar que esse leak pode ser real, galera, é porque uma semana, duas semanas atrás, eu achei um arquivo lá, quando eu tava pesquisando nesse negócio, mostrando que o set tinha sido habilitado, né? Colocado no modo Earth, que vai chegar aí, todo mundo já sabe, que já tá no PBR. Ascensão, Domínio e Blitz do Nexus. E Ascensão é o modo que tem tudo a ver com o Shurimha. O Zeraf é o boss, se passa no deserto, é o tema da lore, né? Eles acenderam tanto o Nasus quanto o Renekton, quanto o Zeraf, quanto o Azir. Então, tipo, se esse evento volta junto com esse negócio de Shurimha, faz todo sentido. Então eu acho que isso aí dá um pouquinho de credibilidade ao vazamento. Mas vamos lá. Agora vamos dar uma olhada nas skins. Temos bastantes skins coisadas, vamos lá. Ascendente, Azir Ascendente, 1820, tá em inglês, então acho que eu vou falar em inglês mesmo. Não sei, talvez eu traduzo, é meio complicado. Zeraf Transcendente, Thalia Descendente, tudo isso 1820, três skins lendárias. Ezreal de Shurima, 1350, com uma edição de prestígio, o que faz sentido, porque o Ezreal tá sempre por lá, né? Querendo descobrir tesouras, essas coisas no deserto. Agora, Yumi de Shurima e Talon de Shurima, não sei, eu não conheço a lore dos dois campeões direito. Se alguém te souber alguma coisa, me fala, mas... eu não vejo tanto sentido. Se tiver aí, vocês falam, vocês vão saber de tudo, com certeza. Outras skins que eu vou ter no ano. Primeiro de abril de 2020, vamos ter o Kled montado em Uff, bem legal, 1350, que nem nós temos o Cork, só que vai ser melhor trabalhada, né? Com certeza. Earthniversary Gragas, então é Earthniversário Gragas, fica estranho em português. 1350RP, com uma versão de prestígio. Earthgot, nice. Só deixa assim, não precisa de tradução. Better Earth Irelia, que é o melhor nome de skin que tem, com aquele meme que teve gigantesco no alvo de Better Earth Irelia, de melhor Nefar Irelia. Não sei como vai ser traduzido, se vai ficar melhor Nerfar Irelia, ou melhor Earth Irelia, não sei. Em inglês ficou bem legal, vamos ver a tradução. Order of the Manatee Lulu, eu não sei o que que é, não sei se é a Ordem de Lótus, desculpa esse eu realmente não conheço. Twitch, festa surpresa, 1820. Skin lendária pro Twitch aí. E as skins Elderwood, do Orn, Lux, Kindred, e versão prestígio pra Kindred, todas por 1350. Mais uma skin pra Lux. Parabéns, Hilt! Parabéns. Hextech Nunu, Vayne Odisseia, Alistar Odisseia, Jarvan Odisseia, todos por 1350, com Jarvan, com skin prestígio, Zeke Odisseia, também 1350, Pila Oi, também 1350, e a Pop por 1820, então skin lendária da Pop. E aqui, são as que, ele não sabe o preço, ele só viu os nomes. Bullet Angel Jinx, não sei se vai ser Jinx, tiro angelical, bala angelical, não sei como vai ser a tradução. E skins Malware, perdão galera, skins Malware, são aqueles virusinhos, Malware Malzahar, Malware Zaira, e Malware Iori, que vocês podem ver que os três campeões são campeões que ficam invocando cria, então provavelmente essas crias vão ser os Malwarezinhos, e eles vão fazer aí, vamos ver como vai ficar legal. Skin pro Skarner, finalmente, Program Skarner, Program Heimerdinger, e Program Mastery, sendo que o Mastery tem skin prestígio. Esses foram todos os leaks, eu acho que tá bem feito, tá bem interessante, parece coisa que a Hilton faria, tem chance de ser real, algumas listas, óbvio que são tudo fakes, algumas listas se provam reais, essa aqui eu acho que tem chance, tá todo mundo falando que tem cara de Hilton, realmente tem, né, tem carta de Hilton, tem carta de Sertantly, tá complicado isso aqui, viu, tá complicado. Mas é isso, muito obrigado por assistir, deixe seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, essas coisas que todo youtuber fala, mas que ajuda realmente, todo mundo fala porque ajuda. E eu vou ficando por aqui, muito obrigado, fui, comenta aí o que você achou, é claro, se você achou que é falso, se você achou que é verdadeiro, se você achou que Hilton é doente, se você acha que isso aqui vai dar errado, o que você achou das skins, mais skins palucos, meu Deus, mais skins palucos, eu vou ficando por aqui, fui. e eu vou ficando por aqui, e eu vou ficando por aqui, e eu vou ficando por aqui,